Olá, meu nome é Antónia Dias, estou aqui para vos apresentar uma inovação que tenho aqui na minha loja, para vos ajudar a perder peso, que são estes dois produtos. Se quer perder peso, eu tenho aqui a sua solução. A minha loja que fica em Ponsor, junto ao Centro de Emprego, é a loja Kids Fashion. Podem-me contactar através do número de telefone 932650737 ou pelo nosso Facebook. Visite-nos. Olá, boa tarde. O tema da nossa conversa de hoje é a presunção de inocência. Hoje, quando ouvimos, até nas mesas de café, toda a gente falar, parece que, para se falar de justiça em Portugal, é necessária a pessoa ter a licenciatura em direito. Ora, para se falar de justiça, até é melhor a pessoa não perceber nada de direito, porque, efetivamente, muitas vezes a formação jurídica acaba por distorcer aquilo que é o sentido próprio da justiça, que pertence, de facto, ao senso comum. Qualquer um de nós, independentemente de saber direito ou não, temos uma consciência moral de saber aquilo que é justo e aquilo que não é justo. E, por isso, a nossa consciência moral não está dependente de nenhuma lei. Além disso, grande parte dos comportamentos reprováveis não são sequer crime. Por isso, nós também não precisamos de, para fazer a avaliação de determinadas condutas, depender do tribunal as considerar ou não considerar crime. Além disso, elas podem ser crime e o tribunal até vir a absolver o arguido. Eu dou-vos aqui um exemplo. Se uma pessoa que eu convido para almoçar na minha casa me der um murro, sacar comigo e me der um murro, cometeu o crime, provavelmente ele será absolvido, porque se ele negar que me deu o murro, o mais certo é ser absolvido. Mas isso não significa que eu esteja obrigado a que ele continue a frequentar a minha casa, partindo do princípio que continua a existir a presunção de inocência. A presunção de inocência é uma figura, é uma ficção legal que existe dentro do processo para dar as garantias de defesa do arguido, mas não significa nem que a pessoa esteja inocente ou nem que a pessoa seja culpada. Ou seja, se essa pessoa, mesmo no caso do flagrante delito, se uma pessoa em público matar outra, à vista de toda a gente, e toda a gente viu, essa pessoa beneficia da presunção de inocência até à sentença, apesar de toda a gente saber que foi aquela pessoa que cometeu aquele crime. Por isso, e só para dizer que a presunção de inocência é uma ficção legal, não tem nada a ver com o nosso conceito de inocente ou de culpado. Tudo isto para dizer que qualquer um de nós, na nossa vida, não está obrigado a depender da decisão judicial, se uma conduta é crime ou não, para tomar as suas medidas. Um clube de futebol, se verificar como dirigente, através de contratos de jogadores, terá pago mais do que o que devia, o clube tem meios para agir e fazer investigação sem estar à espera do tribunal. Se uma pessoa apanhar a mulher na cama com o seu melhor amigo, não precisa estar à espera do tribunal para se separar dela. Por isso, a pessoa, se um indivíduo, como disse há bocado, me tiver dado um murro, eu não preciso estar à espera da sentença judicial ou do arquivamento do processo para o impedir de entrar na minha casa. São coisas diferentes. Por isso, uma coisa é o processo, e dentro do processo é que há determinado tipo de regras próprias. Outras coisas é as próprias pessoas e cada um de nós poder ter opiniões sobre os factos que vimos e que presenciámos e podermos agir contra determinadas pessoas, se formos dirigentes do nosso clube, se foram pessoas que vivem comigo ou que, por exemplo, têm uma sociedade connosco. E aí E aí